Olá, capixabas, tudo bem? Desde o início da nossa carreira profissional, sempre pautamos nossa atuação pela ética, pela seriedade, pelo compromisso com os capixabas, pelo respeito com a coisa pública e pela transparência. Por isso, nesse momento de pandemia mundial, eu venho comunicar que após ter apresentado alguns sintomas, como febre alta e dor no corpo, realizei e me submeti ao exame para detecção do coronavírus, cujo resultado foi positivo. Estou bem clinicamente, acompanhado por médicos e seguindo todas as determinações das autoridades sanitárias, inclusive o isolamento social. Informo ainda que continuaremos trabalhando remotamente, acompanhando as ações e reforço para salvar as vidas dos nossos irmãos e irmãs capixabas. Podem ter a certeza e podem continuar contando com este deputado. Nós continuaremos atentos aos destinos do Estado do Espírito Santo e tenho certeza absoluta que em breve viraremos essa página da nossa história. Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço.